A gente está aqui no projeto Unicer, certo? Nesse grande projeto, se estruturando. Eu sou a Selma Trindade, para quem não me conhece, tá? Eu comecei a minha formação com seis anos na dança, comecei muito criança. E depois, na adolescência, eu fui atrás do teatro e outras linguagens para me aprimorar. Então, o meu objetivo era fazer realmente um trabalho de dança-teatro voltado para a construção artística e também para o trabalho terapêutico. Desde muito cedo, eu já tinha esse propósito e fui buscando mais especializações, a profissionalização e depois eu fui para a UNB. Lá eu fiz as artes cênicas, passei para alguns processos de pesquisa e a vida foi tomando o seu rumo. Trabalhei também como bailarina profissional e venho aí concluindo a minha especialização na arte-terapia no Instituto Saber, que também vem me contribuindo aí com os meus trabalhos, me apoiando. E eu realizo projetos de dança-teatro na arte-terapia e também com a dança-teatro na arte-terapia, certo? Venho tendo aí alguns apoiadores importantes, como a Secretaria de Cultura, importante citar, e a própria UNICER vem apoiando muitos dos meus projetos e também venho atuando como professora colaboradora da UNICER na disciplina de vivências artísticas e também na parte da disciplina de arte e cultura, certo? E a live de hoje, pessoal, vocês estão por aí, eu não consigo ver ainda os comentários de vocês e espero a gente poder interagir um pouco mais, espero que vocês não tenham ido embora e vejo que ainda estão por aqui. Na parte de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco da arte-terapia e uma expressão interior, tá? Essa vai ser a parte 1, né? Foi um parto, tá sendo um parto aqui, né? Essa parte 1, mas a gente espera dar continuidade, tá? Em outras ocasiões, logo, logo em breve, porque nós temos algumas atividades aí previstas, tá? Então, essa parte 1 é uma parte que eu vou falar um pouco, no aspecto geral, a teoria, né? E depois a gente vai fazer um pouquinho aqui a prática, só para dar uma pincelada, só para despertar para o assunto. Durante a semana, vocês vão ter uma oportunidade de desenvolver o que a gente está conversando por aqui e eu espero encontrar com vocês daqui a uma semana com algumas novidades, tá? Vamos lá, então. O que é a arte-terapia, finalmente, pessoal? Para quem não sabe, né, a arte-terapia, ela vem se desenvolvendo nesse século, então, ela é recente, né, o termo. Mas a gente pode ver que na Associação Americana, a gente já tem algumas descrições interessantes, certo? E eu trouxe aqui uma foto de um momento bem especial do projeto Expeção no Envelhecer, que uniu dança, teatro e arte-terapia. E eu tive a honra de receber também alguns alunos da Unicef e idosos do Distrito Federal, com oficinas gratuitas nos parques da cidade. Então, esse trabalho de arte-terapia, neste processo de envelhecimento, tem sido muito possível, certo? E aqui no Distrito Federal também, tá? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, já, já. A arte-terapia, ela é aplicada nas relações profissionais ou por pessoas afetadas por doenças, traumas, né, diante de dificuldades da vida, certo? E para o seu desenvolvimento pessoal. Então, ela tem sido aí desenvolvida para sintomas de estresse, experiências traumáticas, desenvolvendo diferentes recursos, pessoal. Recursos físicos, cognitivos e emocionais, certo? Então, proporciona a sensação do prazer derivado da prática do fazer artístico. Seria esse fazer artístico. Nós vamos comentar um pouco mais. O pessoal que já foi aí das disciplinas, né, eu já trabalhei em alguns polos, a gente já conversou um pouquinho sobre isso e para quem não, para quem esse assunto é novidade, tem muito a se fazer através, por meio das artes, certo? Então, a gente tem aqui, opa, vou pular daqui. Como surgiu a arteterapia, pessoal? A gente tem aqui na arteterapia o termo que iniciou, como eu falei, né, no século XX e a sua evolução vem se estruturando, certo? Especialmente no período do pós-guerra, no âmbito da saúde mental. E a gente tem uma junção de conhecimentos dentro da arteterapia, pessoal. Ela vem aí complementar as abordagens das áreas das artes, da psicologia, da psicanálise e traz todo um legado, né, de conhecimentos que se estruturaram também ao longo dos séculos. Apesar desse nome ser atual, né, ser recente, deste início do século, todas essas áreas, elas têm fundamentos, né, em outros conhecimentos que foram sendo desenvolvidos ao longo da história da humanidade, certo? Então, ela é feita, né, com prevenção ou intervenção, certo? Então, agora que eu tô conseguindo ver aqui vocês um pouco mais, ela pode ser dirigida nesses dois âmbitos, né, e ela vem sendo aplicada em vários países, tá? Em vários contextos, como eu falei antes. no contexto do ambiente da saúde, no contexto das relações sociais e culturais, nas organizações de trabalho, na educação, certo? Então, ela tem aí uma grande efetividade e em vários países, certo? Então, no Brasil, ela pode se desenvolver a partir do trabalho da psicanalista, Osório César, eles são precursores, certo? E depois do trabalho da Nisse e da Silveira. Eu escolhi esses dois por eles, especialmente a Nisse, que são pessoas que, né, vocês já devem ter ouvido falar, que tiveram uma projeção e um trabalho muito diferenciado, revolucionário, e com uma... um reconhecimento mundial pela... pelo cuidado, né, e pela evolução no tratamento, pelas respostas dentro do tratamento. Tem, inclusive, um filme muito interessante sobre a Nisse e da Silveira, com a Glória Pires estreando, e vale a pena vocês conferirem para entenderem um pouco a dimensão do trabalho da doutora Nisse e da Silveira, certo? Uma grande psiquiatra brasileira. Então, no Brasil, a gente tem esses precursores e outros trabalhos que são muito efetivos, já se desenvolvem em várias instituições hoje e em várias formações também pelo Brasil, mas eu gostaria de destacar especialmente essas duas linhas de trabalho, né? A Nisse teve uma grande inspiração e foi aluna e discípula do Carl Jung, certo? Profunda pesquisadora da obra de Carl Jung. E já o Osório, ele parte para uma linha diferenciada, né, freudiana. Muito bem, gente. Alguns podem não ter ouvido falar. Vamos ver aqui se eu consigo ir na página. Na psicologia analítica, a gente tem também o grande fundador da psicologia analítica, que foi Carl Jung e Gustav Jung, é um suíço, e ele propôs conceitos que vocês já devem ter ouvido falar bastante, da personalidade extrovertida, introvertida, além de outros fundamentos relacionados aos mitos e aos símbolos. Lembra que eu falei antes que a psicologia também não se desenvolveu do nada, né? Ela foi buscar em outras civilizações a base dos seus conhecimentos. E a narrativa dos mitos e dos símbolos, né, já traziam muitos legados a respeito da nossa forma de ser, né? E a forma da natureza humana se processar. Claro que, com o tempo, cada sociedade vai tendo a sua demanda, o seu comportamento, mas a gente também, né, é derivado de toda uma evolução, né, e de um desenvolvimento dentro do que já existia antes e depois, né, o que assimilamos a respeito, né? A gente sabe que, nesse momento, a gente está vivendo numa situação que muitas coisas podem mudar a partir desse marco, desse isolamento que estamos conferindo, né, presenciando. Muito bem. E a arteterapia, pessoal? No processo do envelhecimento, o que ela pode nos proporcionar? Trouxe aqui uma foto que muitos devem estar vendo, especialmente do Paulo Darcy, e se recordando deste momento. aqui é uma aluna nossa, agora formada, socorrinha, muito querida, que fez uma vivência, né, sobre os quatro elementos, né, estruturantes, aí da personalidade, segundo Wang Jung, que é terra, fogo, água e ar. E a gente fez essa experiência em loco, né, dentro do parque, com uma vivência muito especial para que a gente pudesse também trazer esses elementos para a expressividade do corpo, né. Então, a concentração, a inspiração, a leveza, a capacidade de criar e de se transformar, elas são bastante efetivas no processo de criação artística, especialmente no processo de desenvolvimento da arteterapia. então, nós temos muito a aprender, né, com essa área. E ela tem sido feita em vários contextos, né, como eu tinha colocado antes, e aqui a gente tem um exemplo de uma instituição também que apoiou esse projeto de expressão envelhecer, que eu desenvolvi, que é a instituição francesa Solano, que desenvolveu um projeto chamado A Cultura em Todos os Seus Estados, onde ela reuniu aí idosos, pessoal, em situação bastante delicada de saúde, a maioria dos residentes são idosos acima de 80 anos, 85 anos, e sofrem de Alzheimer, e fizeram trabalhos artísticos dentro da instituição, com uma equipe vinculada a músicos, dançarinos, arteterapêutas, também ginástica voltada para idosos, e musicoterapeutas, foi um fotógrafo, fotógrafos, e foi um grande elenco, né, uma grande equipe que pôde fazer essa intervenção dentro da instituição, e durante dois anos, né, trabalhar nessa questão do resgate do momento presente e do resgate também da memória, mesmo com pacientes com Alzheimer. Então, essa senhora, ela está, né, fazendo um mapa a respeito de histórias que ela viveu, né, com as fotografias que ela pôde montar, né, e pôde tirar também dentro do percurso. e aqui eles dançando, né, dentro da instituição, dentro de outro momento mágico aí do trabalho. Então, o projeto europeu, né, esse foi, ele foi premiado, inclusive, ele foi tido como referência, né, por ter não só revolucionado esse andamento, né, geral, esse quadro difícil dos residentes, mas também por ter modificado a forma que os profissionais vinham trabalhando com esses pacientes. Ou seja, as artes, elas vêm para se sensibilizar a todos, né, não só uma equipe que está sendo trabalhada. Todos nós passamos por um processo de transformação e sensibilização durante, né, o trabalho. Então, essa evolução foi muito benéfica, né, para todo o processo, para todo o tratamento e para todas as pessoas que estavam convivendo ali naquela instituição. Né, então, a gente tem aí como um dos principais benefícios das, das, desse projeto, né, segundo o próprio diretor, né, da instituição, como uma, um destaque, né, ele destaca muito, muito, para nós, a importância desse trabalho. Então, a vida com a criatividade, ela tem um prazer compartilhado, né, ela estabelece uma realização pessoal. Essa é uma, né, uma das grandes trunfos, né, vamos dizer assim, é um, são qualidades, né, que a gente precisa para viver, para alimentar o espírito. Então, a criação no ambiente, e de um ambiente familiar, também é possível se construir com trabalhos culturais, né, então, isso também é um outro ponto forte. E o que ele colocou também, que o que é mais precioso na vida não tem preço e não se compra. Interessante, né, nesse momento de crise, a gente pensar que, puxa, né, tantos problemas econômicos estão vindo e nem tudo eu preciso comprar, não é verdade? Como eu posso, né, redimensionar o meu presente, as minhas prioridades, né, o que são essas prioridades, como é que eu estou trabalhando isso. A representação social com momentos mágicos na vida. Olha aí algumas, né, belezas desse trabalho. Vamos ver aqui o quanto vocês estão conseguindo aí me ouvir, me acompanhar, pessoal. Não sei se, não consigo ver aqui direito os comentários, vou tentar ver aí ao longo aqui, Joaquim, muito bom. Olha só, José, que legal que vocês estão aqui, gente, a gente tem que combinar outras, né, pra gente poder conversar mais, ouvir o que vocês estão pensando. Esse aqui é um primeiro, uma primeira tentativa, de estabelecer uma conversa, mas eu quero ouvir vocês também, viu, quero saber o que vocês estão pensando, né, com relação a essas histórias todas aqui. Por que tudo isso, pessoal? Por que trabalhar, né, com essa dimensão da arte, terapia, para o envelhecimento, uma vez que ela é tão abrangente? Porque ela vai de encontro ao potencial humano. Então, desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom singular que demonstra que mais do que um homem, um homofaber, ele é um ser fazedor. O homem é um ser formador. Aí, pra todos os educadores, políticos, seus céus, vocês estão no lugar certo, certo? Por que? É estabelecer relacionamentos entre múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele, né, que vai gerar uma maior qualidade de vida, né, como é que eu faço essa postura entre o como eu vivo e o que eu faço pra, né, chegar aonde eu estou pretendendo chegar. Relacionar eventos e configurar a experiência do viver traz um significado. Então, nós temos muito a construir a cada momento, a cada instante vivos. Criar e formar, né, pessoal? Nas perguntas que o homem se faz ou nas soluções que ele encontra ao imaginar, ao sonhar, ele sempre cria, ele dá forma, certo? Essas são falas da fraia austríaca que eu gosto muito, sobre o potencial humano e a criatividade e processos de criação. Toda essa live, todos esses assuntos são resumos, né, que eu selecionei para essa introdução e que vão estar disponíveis também para vocês poderem ver com mais calma e a gente pode falar mais a respeito de cada assunto que eu estou trazendo, tá bom? Isso aqui é só para a gente fazer aí um panorama geral. Então, gente, processo de criação, ele traz aí vários instrumentos para nós utilizarmos. O contato com o canto, a dança, o teatro, a escultura, a pintura, a música, são canais expressivos. Dentro da arte-terapia são utilizados como meio e dentro da obra de arte em si são utilizados como fim, certo? Essa é uma das diferenciações. E a criação com os idosos no DF, pessoal, já que ela foi, ela já atinge hoje vários países, né, o desenvolvimento da arte-terapia já está na Suíça, Portugal, já está na Alemanha, na França, em Israel, nos Estados Unidos, certo? São muitos países que vêm tendo, né, assim, um potencial de trabalho, de realização de pesquisa muito alto. porém, o que nós temos visto aqui no Distrito Federal? Algumas produções muito interessantes e eu tenho orgulho de apresentar para vocês algumas criações também que eu já fiz, como o processo de criação com idosos no DF, né, de 2012 a 2015, quando fui técnica de cultura do Sesc, eu trabalhei lá com o grupo dos mais vividos, foi também uma alegria muito grande, e aqui é um momento que nós apresentamos no encontro de psicologia com 40 idosas, aí, camponesas, né, representando aí um grande arco-íris, uma grande vida do grupo, né, e homenageando a Cora Coralina, esse trabalho chamou-se Cânticos de Corá, com poemas e danças, né, que nós construímos a partir do poema Cânticos da Terra. Na UNICER, a gente também já produziu bastante, temos aí a arte e cultura da UNICER desde 2016, né, se firmando, e esse grupo também foi muito especial de todos os alunos já formados e já, né, tendo aí todo um trabalho também fora da UNICER com as artes e também na vida, né, o que é o mais interessante, e esse trabalho chamou-se Cidadãos Anônimos, nós apresentamos no Simpósio contra a Violência do Idoso e também apresentamos no Seminário Internacional sobre Envelhecimento, no Simpósio Internacional sobre Envelhecimento. Então, vejam como a produção artística, mesmo, né, no nosso caso, trabalhando ainda como um meio de se conhecer, de se alcançar, uma maior autoestima, uma maior autonomia, se desenvolveu até o ponto que também demos voz, né, a vários idosos que passam por situações, né, semelhantes em encontros importantes, onde a gente pode também questionar determinadas realidades que os idosos enfrentam. então, as artes, elas têm uma capacidade, né, de atuação muito larga, a gente pode atuar no campo pessoal e no campo social, né, então, é bastante efetivo o poder de intervenção das artes, de forma terapêutica ou não, certo? Aí, a gente já está indo, né, nessa escala maior. só um exemplo dessa escala maior que a gente pode alcançar, tá? Então, nós temos também aqui mais dois trabalhos que eu gosto, que eu gostei muito, né, de dirigir, que me deram muita alegria aí para o grupo também, que eu coloquei aí, né, só para dar continuidade a essa explanação, que é o Dando Asas à Imaginação, né, surgem novas criações. Então, aí, depois que alguns grupos se formaram dentro da Unicer, nós, com o incentivo dos próprios grupos, eu fundei o AMI, o Arte em Movimento Intergeracional, que vem desde 2017 até agora, e em 2020 eu já estava começando a fazer, aí veio a pandemia, mas vai vir aí o AMI virtual, depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas o AMI, ele fez duas, produções que foram muito tocantes para nós, e foi como se fosse Sofia, onde a gente faz o personagem, é o protagonista da história da Alessandra Rosco e Maggie e Edson, gostei muito de vocês terem citado essa história, porque a gente trabalhou também em cima desse livro, foi uma história também que eu contei para o Polo de Taguatinga, é uma obra fantástica, né, que é para todas as idades, apesar de ser um trabalho de uma história infantil, tem muitas histórias infantis realmente que são para todas as idades, a gente tem muito a aprender também com as crianças, né, e nós fizemos esse primeiro trabalho numa sala de aula com caixas de memória, e depois eu levei para o simpósio e comecei a montar no arte em movimento com um outro grupo, e nós fizemos uma performance, né, que foi apresentada para Calouros da Unice, né, lá no auditório da Selândia, e foi um trabalho muito bonito, aonde todo o grupo, né, se desenvolveu mutuamente, não só no aspecto artístico, mas no aspecto pessoal, e também na questão da performance, né, na composição, então, a gente foi bastante longe com esse grupo, né, assim, eu fui bastante longe com esse grupo, fui muito feliz o tempo todo com eles também, né, aprendo muito com elas, a gente volta e meia se encontra, e a ideia é realmente multiplicar, né, essas experiências para que a gente possa não só introduzir, mas também atuar, né, em situações, em contextos que a gente possa realmente ver o idoso como o protagonista da sua própria vida e protagonista também na sociedade, ele tem muito a contribuir e nós que trabalhamos com idosos sabemos muito bem disso. Não sei se estou falando muito rápido, deixa eu respirar aqui um pouco para ver o que, como é que vocês estão, não consigo ver todos, e que bom que vocês ainda estão por aqui, né, a gente teve que se estender aí um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu consigo ver um pouco mais vocês, olha, difícil ver vocês aqui, olha, aqui o Célio também está aqui, que bom, olha, Eloy, viva Eloy, que legal que você está aqui, Eloy, tem muitos alunos, pessoal, já divido aqui com vocês, que eu tenho contato direto aí, mesmo fora da sala de aula, né, a gente conversa bastante e continua produzindo de forma artística e compondo e eu tento responder, nem sempre eu consigo na mesma velocidade, porque o pessoal cria bastante também e a gente tem estudado, eu tenho estudado bastante aqui para poder responder na mesma velocidade, nem sempre é possível, porque são muitos trabalhos ao mesmo tempo, mas o interessante é ver que essa chama continua acesa, a chama do criar, a chama do fazer, a chama do interagir, a chama do se deixar surpreender, se permitir, certo? Não sei se parou aqui. Vamos lá, continuando, dentro da Unicef pessoal, pessoal que está assistindo e que tem aí uma curiosidade para ver esse curso, a gente faz o passo a passo, então, não se apavorem, né, tudo isso foi construído aí com, ao longo de muitas aulas, né, de muitas horas de aulas e as turmas começam realmente de uma forma e terminam de um jeito muito diferente, complementando também com os conhecimentos de outras disciplinas, né, então, o trabalho, ele tem uma efetividade porque ele não é só um trabalho mental, nem é só um trabalho físico, ele consegue realmente unir essa porção, né, tão preciosa da vida que é como eu penso e como eu executo, como eu ajo, né, então, passo a passo a gente vai vendo que é possível a gente estar mais presente e concretizar mais as possibilidades, né, de pensamento, de ideias e fazendo mais por nós, fazendo mais, né, pelo coletivo especialmente, pela coletividade, né, então, quando eu cresço com isso, nós vamos aprendendo também que a arte, ela tem uma demanda, né, pela coletividade, pelo senso coletivo, isso tudo também interfere na qualidade, né, dos trabalhos. Tá dando aí pra acompanhar, pessoal, não consigo ver muito bem os comentários de vocês, fica aqui numa outra tela, tô parando aqui pra ver um pouquinho o que vocês estão falando, e vamos em frente também, né. Bom, temos então esse passo a passo e temos aí algumas incríveis belezas, né, eu queria também citar algumas outras turmas que vêm trabalhando de forma artística fabulosa, de uma forma incrível, que é também o Polo de Taguatinga, que vem aí se revelando, né, um grupo grande, onde a gente tentou formar uma peça no semestre passado, e não é fácil, né, montar um trabalho dessa natureza, inclusive dentro do espírito musical, e outra turma nesse semestre, né, está assumindo essa peça, queria dar essa notícia aí pro Polo de Taguatinga, e então foram experiências incríveis que a gente pôde, assim que eu pude, né, dirigir, e que me trazem muito orgulho, muito ânimo mesmo, e o Polo de Taguatinga, da Candangolândia, também fizemos um trabalho muito especial em torno do símbolo, né, do Muirá Quitã, que eu espero retomar, né, e fazer isso de uma forma muito mais ampla, certo, e espero também que todos possam participar de alguma maneira, esse projeto a gente montou ao longo do semestre com duas turmas, simultaneamente, e foi uma produção enorme, com alunos que estavam chegando, né, já dentro da concepção do espetáculo, todo mundo encarou, e a gente foi construir nesse cenário figurino, performance, e contação de histórias num só semestre, né, com pessoas que nunca tinham, muitos não tinham ainda visto esse tipo de engajamento, né, então foi bastante ousado a toda a organização, mas foi, aos poucos, as pessoas foram entendendo, os alunos foram se empolgando, e a gente foi capaz, né, de chegar, assim, num resultado muito interessante, com mais de 100 histórias contadas por cada um dos alunos, né, somando todas, né, além da história do Murakitam, então foi um processo muito intenso, e de muito questionamento, e de muitas dificuldades também iniciais, e de muita superação, certo, até a gente sublimar tudo isso, e conseguir fazer a natureza mais presente em nossas vidas, e também em sala de aula, foi incrível esse trabalho, e realmente estamos nos empenhando, até mesmo dentro da direção, para que essa história seja retomada de alguma maneira, tá, porque, e todos os trabalhos, né, tem gostinho de quero mais, por isso que eu acho que eu também não consigo parar, pelo menos por enquanto, vocês também me inspiram muito, e é por isso que, né, vale a pena todos os esforços. deixa eu ver aqui, mais uma respirada, para ver aqui se vocês estão por aqui, olha, ainda tem mais umas pessoas curtindo, que bom que vocês estão aqui ainda, olha o Luiz, legal Luiz, Solimar, Jusceline, muito bom ver vocês por aqui também, participando ativamente aí, das conversas, ó, faz os planos da Unicef para nós idosos, vários planos, Maria Amélia, vamos falar para vocês sim, ao longo aí dos processos, Osvaldo, tudo bem? Muito bom ter notícias aqui de vocês, viu? Olha, continuando, né, pelo tardar aqui da hora, nós estamos chegando já aqui nos finalmentes dessa explanação sobre o quão abrangente a arteterapia é e o que ela já foi capaz de proporcionar aí, tanto no mundo, quanto aqui no Distrito Federal e alguns trabalhos e dentro da própria Unicef também, né, de uma forma ainda um pouco mais indireta, mas já com alguns fundamentos. nós vimos também na turma do Paulo Darcy do ano do semestre passado, um trabalho que também me chamou muita atenção, que foi em torno do tema o que aprisiona e o que liberta, né, da liberdade de expressão e foi um tema que a própria turma também escolheu dentro de outros que eu já tinha sugerido e nós fizemos uma jornada em torno dos próprios sentimentos que foi muito tocante e fez com que a turma também se transformasse bastante e vai aqui meu abraço para todos os polos bem apertado, bem gostoso, muito carinhoso e para todos vocês, né, eu vejo as fotos e fico bastante comovida com todos esses momentos que nós vivemos juntos. Vamos, tá? seguimento. Então, pessoal, dito tudo isso, né, que é só, assim, esse panorama geral, né, do que a gente tem possibilidade de fazer, realizar, né, tocar, aprender, né, a partir desse passo a passo, a partir de uma nova leitura, de um novo fazer, a gente não está desvinculado da realidade que nós estamos vivendo, né, então, como tudo isso, já que a gente viu que é possível, dentro do processo de envelhecimento desenvolver, né, de várias formas também a arteterapia que ela pode nos ser bastante útil em tempos de pandemia, como é que fica esse negócio, né, então, a gente tem uma previsão assim, um pouco, né, complicada para esses tempos, né, que é em torno da crise da ansiedade e também um possível quadro de depressão, contando o tempo aí dentro de casa, né, como é que a gente está lidando com os nossos pensamentos, né, aqui outras lives também o pessoal já pôde tocar nesse aspecto, né, e realmente se a gente não dirige, né, o nosso tempo para onde a gente almeja, né, o que a gente quer buscar na vida, outros problemas realmente nos tomam, né, porque o problema é que não falta, né, gente, vamos combinar aqui, então, como a gente pode, né, lidar com esse enorme número, né, de incertezas que nós estamos vivendo, e esse é um algum ponto aí para a gente pensar, a gente tem uma necessidade, né, de reformular as nossas rotinas neste momento, né, e uma possibilidade, uma possibilidade de rever e criar novos hábitos, certo? Nós podemos refletir sobre o fazer mais ações, né, diferenciadas, e que ações poderiam ser essas? Eu queria muito agora concentrar numa pergunta, uma provocaçãozinha para vocês, o que cada um de vocês quer cultivar na terra enquanto ser vivo? Vamos pensar um pouco sobre isso? É uma grande pergunta, nada fácil de responder, por isso que eu queria que vocês pensassem, refletissem, meditassem para poder responder e agora, né, pessoal, é possível continuar criando dentro dessas condições que nós temos, né, tão fechados em um espaço muito pequeno? eu tenho uma sugestão para vocês, que é começar pelas próprias mãos, a mão pode nos trazer muitos feitos, as nossas mãos, e de uma forma muito genuína, ela pode nos mostrar várias possibilidades. Então, eu queria muito voltar essa pergunta, o que cada um quer cultivar na Terra enquanto ser vivo? Queria que a gente guardasse um pouco essa pergunta, certo? muito bem, eu trouxe aqui para vocês uma prática muito simplificada, só para a gente brincar um pouco com a expressão corporal. como o meu espaço é muito pequeno, aqui em frente a vocês, eu tive que montar um outro lugar para poder filmar essa parte, que eu queria mostrar para vocês uma brincadeira nesse momento, para a gente se divertir, e voltar nessa pergunta, tudo bem? Então, eu gostaria muito de fazer também no outro momento todo um pré-aquecimento para que a gente possa realmente se aprofundar na prática. Hoje, o enfoque realmente é a conceito, mas depois a gente vai mais para a prática, tá? E agora, eu queria mostrar uma brincadeira para vocês, mas que vocês precisam afastar um pouco aí as cadeiras de perto do computador, do celular. arruma um espacinho de dois por dois aí para a gente brincar um pouco com o corpo, tá? E voltarmos aqui para conversar mais um pouquinho, que eu queria mostrar dois vídeos que eu preparei para que a gente possa encerrar essa conversa com uma provocação, que é, primeiro vocês pensarem sobre essa pergunta, e depois me produzirem, quem quiser, lógico, não é obrigado, tá? uma amostra de um vídeo de, no máximo, um minuto de duração que manifeste a resposta que vocês têm por meio de alguma criação. Pode ser através da música, de um poema, de uma costura, de uma pintura, de uma escultura, eu gostaria de ver uma criação que vocês fizessem respondendo essa pergunta e me enviassem, certo? À medida que chegar para mim no meu WhatsApp, eu vou selecionar algumas, porque eu não tenho ideia se vai chegar só uma, se vai chegar mais de cem, não sei, né? E eu quero selecionar algumas e retornar para vocês essas que me chegaram, né? Trazendo num outro momento, né? A nossa parte dois, o nosso diálogo, né? Por meio da criação. Eu vou repetir de novo o que vocês vão fazer a respeito dessa pergunta para quem está lá e para cá, né? Não conseguiu pegar direito aí a a minha proposta. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho desse vídeo e brincar um pouco? É bem simples, tá, pessoal? Só para a gente curtir um pouco a relação do corpo com os sentimentos e com uma sequência de movimentos, tá? 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 Tchau. Então, vamos continuar? Bom. Agora a gente vai ver dois sentimentos Pode soltar o áudio para eu ouvir um pouco. Você tá me ouvindo? Certo? começando com a Você tá me ouvindo? Entrou? Tá dando para acompanhar? Se contrave. Então, a tristeza a gente costuma trabalhar dentro da contração e outros sentimentos também, certo? Como eu falei antes, hoje é só uma pincelada que a gente tá dando na expressão corporal. Mas a gente pode ir muito mais longe. Tanto na dança quanto no teatro quanto nessas linguagens utilizadas na arte-terapia como ferramentas. Então, agora a gente vai ver uma contração certo? Ou um sentimento de tristeza. Muito bem. E se a gente desenhar acesso com as mãos? Vamos trazer as mãos para dentro. e direto. Quatro. Agora, como que eu tô vendo o mantido para fora? Porque a gente também vai usar outro sentimento na nossa sequência que é o da alegria. Então, vamos usar a tristeza em quatro tempos. Dois. Pode usar a cabeça. três. Lá em cima, quatro. Segura. Certo? Daqui a gente vai ganhar mais espaço. Empurra a parede. Opa! Um. Não, mais um. mais espaço. Eu vou expandir. Dois. E três. E quatro. Quando eu expando, eu tenho mais liberdade, meu corpo fica mais confiante, eu posso ir mais longe, fico mais livre, leve, solta, na verdade. Por isso que a expansão, ela precisa ser trabalhada. E a contração, ela também, no caso da movimentação, dá riqueza para a nossa movimentação. Todos os sentimentos podem nos impulsionar. Certo? Dentro de uma cabeça. Então, nós vamos fazer um. Como é que tá? Dois. Três. Contrae. Quatro. Ok? E... Empurra. Ah, tá bom. Alto lá. E... Dois. Sai no pouco o quadril. Três. E... Quatro. Ah, tá. Tudo bem? Ó, contrai. Um. E... Dois. Tá bom. E... Três. Tira um pouquinho o calcanhar do chão. Se quiser. Se tiver muito difícil, mantém o calcanhar do chão. Ok? Empurra. Um. Empurra. Dois. Desce o braço naturalmente. Três e quatro. Tudo bem? Daqui, a gente vai também empurrar pra baixo e pra cima. Ah, uma vez. Certo? Devagar. Desceu. E... Uma vez. Devagar. Desceu. Tudo bem? E agora a gente vai fazer um sentimento. E agora a gente vai fazer um sentimento. Um... 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 Em... Travou 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 Dando um susto no nosso vizinho What? Olha uma cobra Uma tremedinha What? Numa diagonal e na outra Tudo bem? Então são 4, 2, 3 em cima 4, desceu E ó, vou para o lado Vou para o outro, segura 3 e 4 Expandido E agora eu vou para mais longe ainda Para cima, relaxa Para cima, relaxa Olha como eu estou crescendo mesmo no lugar E dá uma picadinha E 2 Ó, treme, treme Pode agora? 4 Tudo bem? Vamos tentar com a música, é isso? Para ver o que acontece É uma brincadeira, tá gente? Para a gente descontrair Para Descontrair Tirando calcaia do chão Posso brincar com o meu quadril Ombro, claro que pode Com você Ó, segura Prepara Ó, estão te empurrando para fora do salão Como assim? E 1 2 2 3 4 E up Espera aí Empurra Olha aí E Do outro lado Empurra E volta Mais uma Empurra E volta E volta Volta Uma vez para cima E para baixo Demarela Escrita Só Demarela Para cima e para baixo Olha E agora, ó Vem aqui um monte Por que não Ir atrás De quem achou Que eu não ia poder voltar E dá um susto Volta Diagonal Diagonal E Vamos ficar 1 2 3 4 Desce no braço 4 Treme, treme 2 3 4 Aqui uma Você pode fazer De várias formas Esse susto Aqui a gente só está Experimentando Certo? Vamos fazer Essa cobrinha Fica viva Vim 1 2 3 4 E Opa 1 Volta E 1 Volta 3 Volta 4 Beleza Para cima e para baixo Ó Ó E Esfira 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 Volta E 2 Dá um susto 3 4 Para cima e cruzar E 1 2 3 4 Ok? Então isso aqui é só uma introdução Eu preciso estar vendo vocês Mas hoje é só para a gente perceber A gente muda de sentimento Quando a gente dança Quando a gente interpreta Quando a gente tem um texto nas mãos Ok? Agora eu quero também mostrar um texto para vocês Que é o especial A respeito disso Vamos continuar? Tem a parte 2 A gente vai visitar também Outras ideias Obrigada gente Vamos lá Oi, oi, oi Oi, de volta E aí pessoal Curtiram aí um pouquinho? Deu para balançar um pouco o esqueleto ou não? Me avisem Isso também Como eu falei antes A ideia é a gente fazer um pouco mais de práticas Com o pequeno aquecimento E depois também fazer um desenvolvimento muito mais abrangente É só para dar uma pincelada mesmo Tá bom? E bom Vou chegando aqui na conclusão Dessa vivência de hoje aqui Dentro do quadradinho E gostaria de lembrar de novo Essa pergunta Vamos lá O que cada um quer cultivar na terra Enquanto ser vivo? Façam uma composição sobre isso Vai ser muito interessante Fazer E compartilhar Certo? Tenho certeza que vocês têm muito a dizer Muito a construir Sobre isso E não precisa ser Só pelo corpo Comecem pelas mãos Priorizem as mãos Ok? Seja escrevendo Seja pintando Seja bordando Certo? Seja fazendo uma música Uma escultura Certo? Enfim Uma comida muito gostosa Um plantio Um cuidado Com algo que você considera especial Através da expressão artística Para você registrar Esse momento Então eu gostaria que vocês Meditassem um pouco Não precisa ter pressa Ao longo de uma semana Construíssem essa composição E me enviassem Tá? Me enviem Até Quarta-feira Que vem Para eu poder ter tempo De olhar Tudo E fazer uma seleção Eu vou ficar aguardando Hein? Para a gente poder também Passar isso adiante Fazer uma edição Né? Desse material E colocar ele dentro De um formato Que eu possa devolver Aqui para todos Né? E tem E se nesse caso Vocês só queiram me mostrar E não E não queiram que seja Divulgado também Vocês me avisam Certo? Isso é para que Isso é para vocês Em primeiro lugar Né? E depois Para que a gente possa Multiplicar essa experiência Esse momento Marcar Definir um pouco mais Né? O que a gente pode fazer A partir Desse contato Que estamos tendo Neste momento Tá bom? E para terminar Nossa conversa Vai chegando ao fim Espero que a gente Possa fazer Outras lives Outros encontros Que vocês possam Também, né? Interagir E aparecerem Aqui para nós Né? Assim Sinto muita falta De só estar imaginando Vocês Não estar conseguindo ver Vocês É um pouquinho Ruim Mas estou Estou de olho Aqui nos comentários Mais uma respirada Para dar uma olhada Aqui nos comentários Olha 209 comentários Eu vou ver Viu, gente? Todos eles Eu posso ver agora Muito rapidamente E Fico muito feliz Com a participação De vocês É muito gratificante Mesmo A gente poder ver Um pouco mais O que vocês estão pensando Neste momento Né? Tão delicado Então não deixem De criar De me enviar Também Tá? Essa Formatação Essa nova criação Que pode surgir A partir desse contato E a partir de todas Essas lives Que vocês estão vendo Né? E de todos esses Momentos De revisão Que estamos passando E Para terminar Pessoal Eu queria mostrar Uma Um ensaio Que eu fiz Para hoje Essa obra Ainda vai amadurecer Mais Eu tenho certeza Eu quero fazer Mais experimentos A respeito disso É para inspirar Um pouco mais Vocês Ainda Na possibilidade De criação Ela é infinita E Como eu disse Antes A partir também Do que vocês Nos apresentam A gente tem Novas condições De fazer Mais Outras abordagens Né? E ampliar Né? A nossa Condição De fazer O Fazer Artístico E Como eu disse Para vocês Tem alguns Alunos Muito queridos Que me passam Muitas produções A partir do que Vivemos Juntos E Recentemente Eu recebi A voz De um texto De uma aluna Muito querida Também Do Polo Darcy Que eu vou Revelar o nome Já já E fiquei muito Comovida Com o texto Que ela me enviou Que fala justamente Da aplicação Das mãos Quando eu estava Nessa Sincronicidade Que o Mundo também Cita Eu estava À procura De um poema Que falasse Das mãos E ela me enviou Sim, eu mesmo Pedi E eu resolvi Fazer uma Outra brincadeira Para fechar Esse nosso momento E Com A voz Dela Presente Então são brincadeiras Como essas Que eu quero Construir Quando vocês Também me enviarem Aí As inspirações Maiores Que vocês Tiverem Durante Essa semana Tudo bem? Então eu vou Me despedir De vocês Com esse Vídeo Ok? Eu vou Ficar um pouquinho Só na tela Para ver Um pouco O que vocês Acharam Do vídeo E dar um Multimultial Então Esse vídeo É a saideira De hoje Tá bom? Um beijo Grande Para vocês Mas eu ainda Volto aqui No vídeo Um pouquinho Helena Bernabé Avó, o que posso fazer quando estou desesperada? Costura, minha menina, a mão, devagar, aproveitando cada onda criada com seus próprios dedos. Costurar afasta o desespero? Não. Costurando, bordando, você o decora, olha para a cara dele, enfrenta-o, dá-lhe forma, atravessa-o e vai além. Realmente é tão poderoso costurar a mão? Claro, querida. As pessoas já não costuram e por isso estão desesperadas. As costureiras sabem que com agulha e linha, você pode enfrentar qualquer situação escura, conseguindo criar obras-primas maravilhosas. Enquanto você move suas mãos, é como se você movesse sua alma de forma criativa. Se você se deixar transportar pelo ritmo repetitivo do remendo e do bordado, você entra em um verdadeiro estado meditativo. Você consegue chegar a outros mundos e o emaranhado de fios emocionais dentro de você se suaviza, sem fazer mais nada. E o que você aprende bordando? A enfrentar cada ponto. Só isso. Sem pensar no próximo ponto. A gente se foca no ponto presente, em cada costura. É esse ponto que nos escapa na vida diária. Estamos desesperados porque sempre pensamos no futuro. E se pensamos assim, o bordado se torna desarmônico, confuso, pouco curado. Sim, mas, vó, as preocupações e medos, como vencer com a costura? Minha menina, você não precisa vencer. Precisa acolher os medos, as preocupações e compreendê-los. Costurando, se teste o enredo da vida com suas mãos. É você que cria o vestido adequado para si mesma. Bordando, você se conecta àquele fio fino que pertence a toda a humanidade e aos seus mistérios. Costurando, você se transforma em uma aranha que tece sua teia, contando silenciosamente ao mundo todos os segredos da vida. Entrelaçando os fios, entrelace seus pensamentos, suas emoções. E você se conectará ao divino que está em você e que segura o início do fio.